E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Olha só, aqui é uma questão de posição. Colocar todos os inimigos debaixo dos pés, quer dizer que ele está acima, não é isso? Do inimigo, está sobre o inimigo. O último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos. Hoje, amados irmãos, nós temos que perceber, nesse universo está ocorrendo uma tremenda ação no que diz respeito à posição. Todas as coisas estão sendo colocadas debaixo dos pés do Senhor. Isso quer dizer, isso é ligado ao reino. Isso quer dizer, Cristo vai tomando a posição que lhe pertence. Não somente essa porção da Bíblia mostra isso. Nós temos também em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1, a partir do versículo 9 diz, Então, amados irmãos, nós podemos ver, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso quer dizer, nesses momentos finais, Deus está fazendo algo. Fazer todas as coisas serem encabeçadas em Cristo. Ele quer que Cristo encabece todas as coisas. Amados irmãos, nós precisamos ter olhos espirituais para perceber o que Deus está fazendo hoje. Ele quer que Cristo seja a cabeça de todas as coisas. Inclusive, de mim, de você, da nossa família. Isso é algo que está ocorrendo no final dos tempos. Essa visão, amados irmãos, é uma visão muito importante. O deixar Cristo encabeçar todas as coisas está ligado à manifestação do reino e está ligado ao quê? Está ligado à edificação da igreja. Todos nós sabemos o mundo em que estamos vivendo hoje. Todos nós podemos perceber como esse mundo está terrível e está cada vez pior. Olha a situação do nosso país. Olha a questão dessa corrupção. Todo dia descobre nova sujeira. E não é somente no nosso país. Isso em todos os países. Olha a situação de toda a terra. Olha como a humanidade está caindo. Não é só questão de problemas de drogas, de vícios, coisas assim. Mesmo a questão do gênero. Não é assim? Hoje é uma grande preocupação ensinar coisas que são abomináveis a Deus nas escolas. E todo mundo acha que está tudo bem. Isso mostra até que ponto o homem caiu. E as coisas vão piorar, amados irmãos. Mas a Bíblia mostra uma coisa. E assegura para nós. É nessa situação. Uma estação na qual o mundo está ficando cada vez pior. que a igreja será edificada. O Senhor vai voltar. Vai voltar por quê? Porque a igreja será edificada. Quando todas as coisas estão ruindo. Tem algo nessa terra que não está ruindo. E é a igreja. A igreja vai estar sendo edificada. Quando o mundo está ruindo. E aí nós fazemos a seguinte pergunta. Como a igreja será edificada? Vamos dar uma olhada então em Efésios. Capítulo 4. A partir do versículo 15. Versículos 15 e 16. Efésios capítulo 4. Versículos 15 e 16. Mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça. Cristo. Olha só. Seguir a verdade em amor. Cresçamos em tudo. Naquele que é a cabeça. Cristo. Esse é um versículo que nos vincula diretamente com a cabeça. E aqui diz assim. De quem? Todo o corpo. Bem ajustado. E consolidado. Pelo auxílio de toda junta. Segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento. Para edificação de si mesmo em amor. Seguir a verdade em amor.